Recado do telespectador, DDD 3399111443, enche o telão. Rapaz, foi sexta-feira essa foto. Olá, Nico, boa tarde, tudo bem, tudo jóia? Estamos aqui sempre presentes na audiência do Balan Geral, pois somos fãs desse apresentador da verdade, de Valadar, de toda a região. Parabéns, Nico, Zilma Silvestre. Beijo pra Zilma, você sabe que eu te amo, né, Zilma? Um beijo pra todos aí, ó. A turma tava lá fazendo a seresta, o coralzinho lá. Você foi lá na praça ali, em frente ali à prefeitura, tava tendo um evento de saúde lá, e a turma me deu carinho ali, viu? Eu amo isso aí, isso aí é legal, né? Obrigado, viu, Zilma? É, mas isso aqui não tira a oportunidade de você me convidar pra tomar café e comer biscoito de povilha, não, tá bom? O marido dela é o Renato Brasileiro, você liga pra ele, ele atende assim lá, Mani. Como é que você atende o telefone? Opa, e o se atende como? Se atende como, Bebiano? Alô? Opa, ele atende sim. Quem me incomoda? Pros créditos, o Renato é doido. Boa tarde, Nico, por favor, envia os parabéns para minha amada sobrinha, Janaína Laureano, do bairro Iguaçu e Patinga. Que Deus abençoe ela sempre. Beijos fraterno de Luciana e família. Nico, estou ligado diariamente no Balão Geral. Você é top. Luciana Furtado, beijo pra você. Obrigado pela audiência. Viva o bairro Iguaçu e Patinga. Lá está a Janaína, a Janaína Laureano ganhou um buquê. Ah, aí sim, aí sim. Próxima. Oi, Nico, boa tarde, tudo bem com você? Eu estou joia, estou bem. Sou a Maju do bairro São Raimundo. Oi, Maju. Sabia que Maju é Maria Júlia? Ah, você sabia? Sabia que Tião é Sebastião? É. Mundico é Raimundo. Ah, tem apelido que é clichê. Ju é Juliana. Sempre assim. Nico é Nicomedes ou Nicolas. É, também pode. Gostaria de mandar um beijo pra minha mãe, que mora no bairro Santos Dumont 2, Dona Maria. Um beijo pra Dona Maria do Santos Dumont 2. Lá está meu amigo diferenciado. Esse é diferenciado. Se você ficar implicando comigo, vou trazer o diferenciado aqui. Olha o braço dela, a grossura do braço dele. É um braço só, tá? Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Sabrina. Gostaria que cantasse os parabéns pro meu filho, Gael. Ele completou oito meses, sexta-feira. Gael, o nome do momento. Vamos cantar um parabéns pro Gael. Parabéns a você, nessa data querida. E ela escreveu, meu amor todinho. É. Um beijo pro Gael. Um beijo pra você, Sabrina. Olha ele aí. O Fabrício tá de volta, lá de Nanu. Olha ele aí, ó. Fazendeiro. Pai, ó. E é retado, ó. É, só mexe com Nelore, Guzerá. Aí é bom. Aí, Albuquerque Júnior. Cola nele, Albuquerque. Mexe com gado. Homem é bruto. Boa tarde, meu nobre amigo Nico. Gostaria que mandasse um abraço pra Nanu, que é o Vila Nova. Um ótimo final de semana a todos nós, em especial a todos de Nanu, que é o Fabrício Vieira, o criador de Nelore. Nelore, Girolando, o homem tem tudo lá. Tchau.